Bem-vindos a mais um Clamor da Madrugada, nosso tradicional encontro de todo dia, todo dia a gente está aqui Não importa o que você passe, não importa o que você enfrente, todo dia a gente está aqui Você não come todo dia? Você não bebe todo dia? Pois bem, estamos aqui todos os dias Então já vai colocando aqui nos comentários o seu pedido de oração, qual é a sua luta, sua guerra, sua batalha Não tenha medo, não tenha medo, medo é para quem não confia em Deus, nós confiamos nele E ele sabe tudo, por mais ameaçador que esteja, por mais complicado que esteja, não tenha medo Deus vai visitar você, então escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração Deixe o like, se inscreva no canal, a gente está numa série de clamores do Salmo 126 Derramando o coração, buscando a Deus, versículo a versículo Porque há um poder em ler a Bíblia e orar sobre aquilo que a Bíblia está afirmando É a letra e o Espírito, a vida, quando você une a letra e o Espírito Então se prepare para uma madrugada poderosa de avivamento, poder, unção, renovo E que a graça do Pai te alcance Então quando você vai escrevendo aqui o teu pedido de oração no chat, nós vamos orar já já E sempre que você for orar comigo aqui, deixa eu dar uma dica Eu sei que nem todo mundo pode orar verbalmente Tem gente que assiste o clamor da madrugada acompanhado de uma pessoa que nem é cristã Ou você assiste na hora do almoço, ou no café da manhã Mas eu quero que você, mesmo que você não possa externar a sua oração Ore com concordância, o que é concordância? Escuta o que eu estou falando e na mente você vai dizendo amém, amém, amém Ou se você diga amém Porque a oração em concordância é como se você se apropriasse do que eu estou orando Clamando e você fizesse deste clamor o seu clamor Essa é a chamada oração em concordância que é válida Deus recebe, porque você está conscientemente se apropriando da oração que eu estou fazendo aqui Então o meu papel aqui é um só, é ser ferramenta para você Meu papel aqui é um só, é te ajudar nas batalhas do dia a dia Então por isso que a gente não para o clamor, não tem folga, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado Porque a gente entende que você está em guerra todo dia Todo dia você precisa de um alívio, de buscar a Deus e lembrar da tua origem Tua origem é o Senhor Vamos lá então para a Bíblia? Salmo 126, hoje já estudamos o versículo 1, 2, 3 e 4 Hoje o versículo 5, que é lindíssimo Um dos textos mais lindos da Bíblia Que a gente está sendo presenteado nesse clamor Salmo 126, versículo 5 Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão Por que semear com lágrima? Porque há lembranças Porque a última semeadura e a última colheita falhou Então por que alguém está semeando com lágrima? Porque as últimas experiências fracassaram Porque as últimas tentativas deram errado Porque as últimas tentativas foram terríveis Porque você está plantando numa terra que te traz lembranças Mas há uma promessa para aquele Que ao invés de ter lágrimas caído Prostrado Abatido Esse camarada planta com lágrima A minha oração por você hoje é Que o fato de ter chego tragédias na sua vida O fato de ter tido situações extremamente desfavorecendo você Isso não roube a força e a coragem para plantar Aqueles que semeiam É abrir o buraco E o que é uma semente? A semente é algo que tem um potencial dentro dela Ela não é nada Ela só tem um potencial A semente é algo que você olha e fala assim Não é nada Mas há um potencial Se ela estiver no lugar certo De um jeito certo Ela vai brotar Aquele que tem um potencial Você é só um potencial Quem olha para você não vê nada bom Nada deu certo Nada dá certo na sua vida Nada frutifica Nada prospera Mas você tem que entender que você não é fruto Você é semente E quem dá o crescimento é Deus Estou em nome de Jesus Existe uma diferença entre plantar e enterrar Quem enterra, enterra para não voltar mais Quem enterra, enterra para se livrar A enterra, enterrar é fim Acabou Quem planta, planta para voltar Quem planta, planta para resgatar algo Quem planta, deixa algo ali E vai para casa com a esperança De que algo vai brotar Veja Tanto o buraco Pode ser para enterrar Quanto o buraco pode ser para plantar Qual a diferença? O que eu coloco ali E qual é a motivação do meu coração? Eu sei que muitos de nós Aparentemente nos enterramos Não plantamos Enterramos a alegria Enterramos a fé Enterramos o amor Enterramos a dependência de Deus E são áreas que a gente não quer tocar mais No assunto A gente não quer falar mais A gente finge que nada aconteceu Assim Um problema muito poderoso A nossa volta Nos travando Nos segurando Nos prendendo Mas eu quero que você abra a sua mente Para receber o que eu estou ministrando aqui hoje Você não vai enterrar nada Aquele que semeia com lágrima Eu tenho um passado conturbado Eu tenho traumas Mas eu estou abrindo um buraco no chão Não para enterrar minha vida Não para sepultar meus sonhos Não para matar meu futuro Meu destino Eu estou abrindo um buraco no chão Para colocar dentro desse buraco A minha esperança A minha confiança A minha fé Em nome de Jesus Meu irmão Eu não sei o que te prende Mas eu sei o que te solta Nós vamos clamar ao Senhor Porque há uma promessa Para aqueles que semeiam com lágrimas Voltarão E colherão os frutos Com canto De alegria Essa lágrima Essa lágrima É por isso que você não pode Simplesmente Ficar julgando a lágrima Você apenas tem que chorar E fazer o que tem que ser feito E confia no potencial da palavra O que eu estou liberando aqui Sobre a tua casa Sobre a tua vida É uma semente Ela tem um potencial Mas ela não é nada ainda Ela não tem tamanho Ela não tem volume É mais ou menos como a nuvem Do tamanho da mão de um homem Que o profeta diz para Elias E Elias diz Olha Anuncia a todo mundo Que vem tempestade Porque ela é só uma nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas há um potencial nela Há um potencial Vai multiplicar Vai aumentar Vai crescer Em nome do Senhor Jesus Abra a sua mente para o novo Abra a sua mente para o espetacular Abra a sua mente para o sobrenatural Abra a sua mente para aquilo que só Deus pode fazer Eu quero orar por você agora Pai em nome de Jesus É batalha É guerra É guerra porque o diabo diz Abra um buraco e enterre Chore mas enterre Não, aqui não é chore e enterre Aqui é chore e semeie Chore e mantenha a esperança viva Chore e tenha certeza Que você vai voltar para esse mesmo ambiente Chore e tenha certeza Que Deus não vai te abandonar Deus não vai te deixar Deus não vai alargar você Oh meu Deus Eu sinto a tua presença aqui Eu sinto o teu fogo pai E eu sei que eu estou orando com pessoas Que tem muitas lágrimas Mas são lágrimas inúteis Lágrimas de choro que não resolve nada Porque é o choro do lamento É o choro da passividade É o choro da culpa Do remorso É o choro do Ai se eu tivesse ouvido meu pai Ai se eu tivesse lido a Bíblia São choros inúteis Que mantém a dor viva Mas não curam Não saram Não restauram Mas o teu nome faz tudo isso pai Então nós estamos agora sim Há muitos hematomas Sim há muitas feridas Sim a gente compreende Que dentro de nós Existe uma série de coisas Que vem para nos destruir E arrebentar com a gente Mas o sangue de Jesus tem poder O sangue que restaura O sangue que perdoa O sangue que aviva O sangue que faz milagre O sangue que multiplica O sangue que faz sobrenatural agir Pai querido Pai amado Pai santo Em teu nome meu Deus Eu imploro pela tua manifestação Quebra as cadeias meu pai Quebra os grilhões Quebra as amarras Quebra os ferrolhos Quebra meu pai Toda a hoste maligna Tudo aquilo que realmente vem Para destruir Para arrebentar Satanás você não tem poder Satanás você está anulado agora Eu declaro que a capacidade De plantar no meio do choro É possível A capacidade de gerar esperança No meio do trauma É possível A capacidade de ver o passado Assombrar E eu iniciar um tempo de plantio É possível Oh meu Deus do céu Que não é enterrar Não é largar a mão Não é deixar para trás Não É plantar em Deus É plantar naquele que tem poder É plantar naquele que tem autoridade É plantar naquele que tem força É plantar naquele que não mente É plantar naquele que tem autoridade É plantar naquele que não volta atrás Na sua palavra Ele é poderoso Eu declaro em nome de Jesus Está triste não é um problema Está angustiado não é um problema Está chorando não é um problema O problema é parar de plantar O problema é parar de cavar poços O problema é parar de crer E muitas vezes você vai ter que crer em Deus triste Você vai ter que crer em Deus preocupado Você vai ter que crer em Deus ainda Trazendo hematomas Daquilo que aconteceu no teu passado Mas vai plantar Porque há uma esperança Eu vou voltar a sorrir Eu vou voltar a cantar Olá, basurê me cai Minha casa vai voltar a adorar o Todo-Poderoso Minha casa vai voltar a render glórias Aquele que é fiel Meu lar vai voltar a ter cânticos de júbilo A dança A vida O frescor O poder A unção A manifestação Eu abençoo você Receba onde quer que você esteja A capacidade de retomar tua vida A capacidade Mas pastor está difícil Vai difícil mesmo Está complicado Vai complicado mesmo Está quase que impossível Vai impossível mesmo Deus vai fazer Deus vai gerar Ele é poderoso Ele é fiel Ele é único Ele é maravilhoso Ele é santo Ele é digno Olá Espírito santo de Deus Espírito santo de Deus Tua é a glória Teu é o poder Tua é a autoridade Oh santo de Israel Eu peço Senhor a tua graça O teu poder Olá Eu quero pedir por cada pedido de oração Feito aqui no chat Quantas batalhas Meu Deus Quantos grilhões Quantas coisas perturbando os teus filhos Pai Quantas preocupações Seja no campo da saúde No campo mental Espiritual Emocional Profissional Familiar Meu Deus São ataques diários São ataques cruéis Mas maior é o que está conosco Maior é o guarda de Israel Que não dorme Maior é o guarda de Israel Que não cochila Maior é o guarda de Israel Que persevera E nunca abre mão Eu abençoo você Eu declaro Pai Que em ti serão benditas Todas essas pessoas Eu declaro que haverá testemunhos Desse clamor E aquilo que parecia impossível Não será impossível E nós te daremos glória A glória será toda tua Senhor E a capacidade de plantar chorando Está sendo resgatada hoje O diabo perdeu O inimigo está derrotado Debaixo dos nossos pés Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo de Deus Para a glória de Jesus Para a glória de Jesus Ore comigo a oração que Jesus nos ensinou Fica rezando aí não Viu Ora de verdade Ora para fora Ora bonito Presta atenção em cada palavra Pai nosso que estás dos céus Pai nosso que estás dos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoe as nossas dívidas Assim como perdoamos os nossos devedores Não nos deixeis cair em tentação Mas livra-nos do mal Porque teu é o reino O poder E a glória Para sempre Amém 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 E glória 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 Amém Que o Senhor te abençoe Te guarde Dia 26 de janeiro Inaugura o novo prédio da Lírio Com a Lírio Conferência Todos meus seguidores aqui São muito convidados para estar comigo Seja presencial ou online Será um tempo glorioso Quatro dias Cinco cultos Gratuitamente Não paga nada Que Deus te abençoe E te sustente Beijo Te amo Tchau